Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games Fundo, hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo, um vídeo de desafio, né, os top 10 DPS melhores nesse abismo atual da 3.3. Cada canal é o MMOjack, tá na descrição, vamos ver. Cara, ele conseguiu fazer em 9 segundos, mano. Enfim, vambora, pimba. Primeiro time, focado no Xiao, hein. Vamos ver os segundos. Ele fez na galinha da Angola. Ó, já deu 100 e caralhado, ó. Deixa brabo, hein. 100 e porrada, hein. 187, ó, 144. Xiao tá forte. Calma aí, quantos segundos ele fez? Vamos voltar aqui, pra gente ver quem foi melhor, né. 9 e 43. Tá, e agora é o time Full Gel. Time Full Gel. Full Gel não, mas a Mona, cara, não tem necessidade da Mona tá aí, cara. Caralho, o 8 tá forte, hein. Ó, o Xiao passou com menos tempo que ele. Deixa eu só ver o bagulho aqui. O bagulho tava em 100%. Ele passou em 9,40, né. Vamos ver o escaramouche agora. O time voltado pro escaramouche, hein. Ó, agora o Yelan aí. A Yelan dele é C6, mano. A Yelan tá dando o mesmo dano dos caramouche, ó. Os caramouche passou mais rápido. 9,44. Xiao passou 9,43. Vamos ver. Time do sino C6, ó. 9,43. Mesmo tempo do Xiao. Mais rápido foi o escaramouche, hein. Ah, o da Hayden vai ser o primeiro agora. Agora o time focado é o da Hayden, hein. 631k, mané. Que isso. Pimba. O da Hayden foi 9,47, hein. A Hayden tá ganhando. A Yamiko agora. O time focado na Yamiko. Pimba. Ó, o time da Yamiko tá bom, hein. Ó, 9,43, 9,45. Passou mais rápido o escaramouche, hein. Vamos lá. Sem rei. Agora o time voltado pra Yaka C6, hein. Time voltado pra Yaka. Vamos vapa agora. A Yaka ganha. 9,48. A Yaka ganhou. Mano, a Yaka é a melhor DPS, cara. Não tem jeito. Agora o time da Rutal C6, hein. Vamos ver se a Rutal vai passar mais rápido. Caralho, quase um milhão, hein. Rutal passou mais rápido. 9,51. Rutal ganhou, hein. Rutal tá ganhando. Agora dá a Eula C6. A Eula C6 é o vapa. Mas aí demora muito pra ela fazer o time todo, né, mano. A Eula que mata mais rápido. Mas aí ela vai demorar mais, mano. Tá, 9,44 a Eula, hein. Agora é o time voltado pra Raiden. Voltado pra Raiden, hein. Toma. 200 escaraiadas. Esse é o time nacional, né, mano. 9,40 e pouco, hein. E tá ganhando a Rutal. Rutal é a Yaka. Olha o Shudon, Shudon, um vapa, hein. Mesmo tempo dos Karamushis. 9,44. O time do Ayata agora. Isso aí são os 10 times mais fortes. O Ayata tá forte, mas não tá que brabo. 9,42. 2. Mesmo tempo do Ito. O time da Ganyu agora. A Ganyu é lenta, mano. Mas apesar que ela tá C6. Então ela vai dar disparada mais rápido. Gameplay muito lenta. 9,40. Agora é o time voltado pra Yoimi, hein. Yoimi vai explodir esse bozo aí. Tá vendo? Os times perdem muito. Porque tem que fazer o buff, né. Puxar o Kazua. Puxar o Bench. Fazer um monte de coisa pra dar dano. 9,43. Mesmo time do Shao. É... Esse time agora é voltado pra Yoimi. Ah, esse é Yoimi... Não, mas... É... Voltado pra Yoimi também. Mas a Yoimi tá C0, né, galera. A maioria dos testes aqui tá C6 o boneca. A Yoimi não tá C6, não. Olha lá, Yoimi não tá C6. 294k. Brabo. Então quem ganhou foi a Rutal e depois a Yaka. Por que que a Rutal... Olha só. Que a Rutal não fez muita coisa, ó. Por exemplo. Olha a Yaka. A Yaka não precisa de muita coisa. Olha a Yaka, ó. A Yaka você faz pouca coisa. Agora, olha a Rutal. A Rutal você também não faz nada, ó. Usualmente... Soltou a Yaka e soltou a Rutal. Acabou, ó. Pum, rápido, ó. Pum, 9 mil... 9 milhões, não. 934 mil, ó. E pimba. Passou rápido. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!